Abertura 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 Ei André Ei Vamos ali Fecha Fecha Espadronça Espadronça Primeira e segunda rapaziada Vem aqui Sobe Sobe Vamos ali Vem Vai 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 Valeu Valeu Vem, Miguel, vem, 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 vem Vai ganhando o campo, vai ganhando o campo Vamos, 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 já passou Guarda, joga um pouquinho, espera ele melhor para chegar Vai dar, vai dar, vai dar Vai dar, vai dar Vai dar, vai dar Vai dar, vai dar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, professor Vamos Valente, Duarte, acerta. Puxa para trás, varejão, se você pode trazer. Aí, Bugatti. Diogo, a força do meio, Diogo. Duarte. Primeira bola, Duarte. Sujeta. Vamos! Ganha? Boa, Liguel! Val, Val, Val. Atenção, Líder. Vai! Não, não, Paulo. Não, não, mas já diminuiu. Aí, ó. Vai jogar até aí. Adriano, Adriano, vamos virar do lado, vamos virar do lado! Vamos virar do lado! Calma do lado! Vamos no chão! Inverte o lado! Vamos inverter o lado! No chão! Vai, venha! Faz o lado! Tem pouco, tem pouco. Calma, Valtero! Ei, Paulo! Valtero! Vai! Vai! Benito! Amor! Vamos, vamos, vamos! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Filho está lá, filho está lá Está sobrando atrás, está sobrando atrás Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ei, posiciona direitos lá, posiciona direitos Cabrinha, cabrinha, cabrinha Cabrinha, cabrinha Rodrigo, Rodrigo, temos que achar a posse, posse Tira a bola, pressão Já falo, já falo, já falo Quieto, bora, 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 bora Funciona, Eduardo Duarte, organiza Faz leque Bão, bão, bão Fala, bora, bora Fala, bora, bora Fala, só Miguel, vi Não sai errado, lugar, não sai errado Vira, vira Vira, vira Vira, vira Vira, Vira Vira Vira, vira Vira, vira Vira, vira Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai, 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 vai! Vai, vai! Vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! 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 Vai, 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 vai. Saiada, saiada. Vamos. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Doze minutos, temos que pressionar diferente. Doze minutos, está muito longe aí. Atenção, André. Miguel. Obrigado. Oi, Miguel. O que se Обaclara vai estar highest, A CIDADE NO BRASIL 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 Bora, bora, bora! Vamos, vamos, vamos! Abre, Roberto! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? Roberto! Roberto! Não vai permitir na marcação se mexe lá! Não tem que jogar! Não tem que jogar! Não tem que jogar! Não tem a bola! Vamos, Eduardo! Vamos, Eduardo! Vamos, Eduardo! Vamos, Eduardo! Vamos, Davi! Caralho! Vamos, Eduardo! Vai, Guilherme! Vai, Guilherme! Vai, Guilherme! Vai, Guilherme! Vai, Guilherme! Abre, abre! Ei! Rápido, deixa o pé na linha! Quero que você se vença, cara! Vamos lá aí, Mili! Rápido, pra frente! Carreca! E aí, por dentro, vai ligar, meio velho! Isso! Come on, Lê, come on, come on! Vem, Lê, come on, vem, Lê, come on! Viní, Viní! Seval! Aí, dois pra dois! Dois pra dois, Miguel! Dois pra dois! Vem! Vem! Seval! Vem, Lê! Miguel, Miguel! Aproveita que o Florentor vai entrar no esco da bola foi ligado rápido! Vem, Lê! Vem, Lê! Vem, Lê! Vai pro tempo! Vai pro tempo! Vai pro tempo! Vai pro tempo! Passa, André, passa, André! Vem, Lê! Vem, Lê! Vem, Lê! Bora, mais uma! Vamos lá, vai pro tempo! Sai, sai, sai! 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 Yeah! Guilherme! Vai embora, Miguel! Vai embora, Miguel! Sai aqui! Sai aqui! Bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia! Eita, André! Vai! Segundo! Segundo! Adianta, André! É você que dá a velocidade no jogo. Se você der um, dois, três, o cara vai encaixando. Tudo do corredor para o outro. Vai! Sai! 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 Ei! 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 Mano, quase dois, já! Ei, já! Vai! Vai! Ei! 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 . . . . . . . Saí, saí, saí. Palma, palma, palma. Alve, Miguel, alve, Miguel. Calma de novo, calma de novo. Carrega, calma. Carrega, carrega. Bem, Roberto, vai Miguel. Vão Miguel, vai Miguel. Entendido, professor. Não saia a mão, hein. Miguel, Miguel. Miguel, você quer help, Miguel. O Roberto. Arre o varejão, arre o varejão. Miguel, Miguel. Comedor, comedor, comedor. O que é 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 o . 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 Vai! Sai de trás! Vamos, André, André, precisa ir atrás! Vamos! Vai, André, André! Vai, André! Vai, André! Vai, André! Vai, André! Vai, André! Traz cá, traz cá! Calma, Gui! 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 Vai passar, bichinho! É, já! Vem, pai! Calma! Mota a mão! Vem, cara! Segura a mão, Diogo! Calma! Vem, pai! Henrique, Henrique! Vamos, o Breno, vamos, o Breno! Diminua o espaço! Redor, Redor, Redor! Redor, 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 Redor! Diminui! Henrique! Mais uma, mais uma! Vamos, Gabriel! Vamos, Gabriel! Vamos, Gabriel! Vamos, Gabriel! Vamos, Gary! Beleza, garoto! Pelo amor de Deus, cara! Vamos, Gabriel! A gente tirou o pão pra cá, o Arte já mata o meu corrente, cara! Vamos lá do final, tá? Vamos lá do final, tá? Tá só, tá só! Ei! Segura, segura, segura! Atrás, atrás, atrás! Ei, Henrique! Ei, Henrique! Vai, Henrique! Vai, Henrique! Vai, Henrique! Vai, Henrique! Boa, Gui! Vai, dá pra lá! Vai, dá pra lá! Ajudou! Ajudou! Ajuda! Entra! Sai de trás, meu time! Vamos! Adianta! Ei, ei! Ei, ei! Ei! Ei, ei! Ei, ei! Bora, Rodrigo! Vem, Rodrigo! Vem, Rodrigo! Vem, Rodrigo! Vem, Rodrigo! Vem, Rodrigo! Vem, Rodrigo! Abre, Cacri! Vamos, Cricião! Vai! Torre! Torre, Torre! Torre! Atrás! Torre! Torre, Torre! Atrás! Torre! André! E aí, Erna! Vai virar! Vem, ancho! Vem, Gabriel! Vem, Gabriel! Acompanhe, Drre. Isso! Beleza! Vamos lá Dá em mim então, velho Pô, você não consegue jogar neste campo aqui, olha, você vai acabar, hein Não consegue passar a bola 2 metros 3 metros, caramba Vamos jogar É você, meu zagueiro, calma Vamos jogar, vamos jogar Entra Meu Deus, meu Deus Entrou Calma, calma, calma Vamos jogar, você não tem jogado Entra Entra o pé, entra o pé Entra o pé Vamos jogar Vai, vai Ah, ô caralho, gente Ei Ô, louco Vem aqui, vem aqui Vem aqui Vem Não fica preso, Eduardo Vem aqui Vem aqui Fecha o meio Fecha o meio Sala Calma Calma Prenda Marca o primeiro Teste o Eduardo Na frente, esquerda! Sai do fundo! Corre! Para a área! Corre! Vai! Vai! Pode entrar, pode entrar. Acedor! Acedor! Amei! Amei, você! Segura, segura, segura! Diogo, se atrevesse, Diogo! Dá o tempo! Pedou! Rodrigo! 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 Não sai! Protege o gol! Desce o gol! Desce o gol! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Porra! Fora! Vamos aí! Vem porra! Vem porra! Consebreno! Divului! Vista! Calma! E aí, Frank, a balinha aqui. Está no dinheiro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tirando, tirando o time, tirando o time. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ei, ei, ei. Tem umas, tem umas pretas. Ei, ele liguei. 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 O que é isso? Ajuda aí, Dré. Ajuda aí, Dré. Vou acertar, vou acertar. Bolsa aí! Segura, Diogo. Cadê, Diogo? Deixa eu chegar. Divide pra lá. Parejão, balanção pra lá, balanção pra lá. Ei, 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 ei! Abre dois! Abre dois! Escudei pra lá! Escudei pra lá! Vamos, vamos dentro! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma! Calma, bichinha! Calma, calma! Calma, calma! Deixa, deixa! 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 Deixa, mano! Vamos ver, Rodrigo! Vamos ver, Rodrigo! Vamos ver, Rodrigo! Fa, Rodrigo! Agora, Breno. Tá final. Sobe! Sobe! Malina, ninguém! Manuel! Calma! 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 Calma. Calma, calma! 2x2, 2x2 aí Ei, gira aqui Ei, ei, ei Não sai errado Boa Vamos 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 As quartas que... Boa! Tantinho! Tantinho, 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 Tantinho! Boa! 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 Dentro lá! Atrás, Guilherme! Atrás! Boa, Frank! Começa, Floreca! Começa, Floreca! Começa, Floreca! Começa, Floreca! Começa, Floreca! Partiu! Um, dois! Ai! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, Juiz! Adore na bola! Adore na bola! Aí! Sai da bola! Sai da bola! Fuda aqui, pô! Vamos ganhar campo! Aí! Abriu a porta! Abriu a porta! Boa, boa! Abriu a porta! Abriu a porta! Abriu a porta! Abriu a porta! Boa, velho! Calma, cara! Sai! 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 Deixa! Vai! Professor! Não, não, não! Vadim! Vamos lá! Não, não. Tu vai Vamos chegar? Comidão! Boa! 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 Boa frente! Boa! Vamos jogar! Batendo! Deixa pro gol! Deixa pro gol! Boa! 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 Boa!